É pessoal, aqui na C10 deu treta aqui, o Jonas tirou o carburador aqui fora, a gente limpou o carburador e veio fazer pegar, fez um barulho estranho aqui e a gente já identificou e não tá puxando o ar mais pra dentro, as válvulas trancaram, ela faz um barulho de válvula, só pra vocês terem uma ideia, dá uma batidinha Jonas, só pra... Parou, 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 ela faz o... tá fazendo barulhinho, o que que é? As válvulas tão ficando trancadas, tá pessoal? Ela... o Jonas foi bater o arranque, fez o barulho, aqui a gente insistiu um pouquinho, ela pegou e limpou, ficou redondinha assim e apagou, a gente foi bater de novo, fez o barulho, a gente vai tirar a tampa de válvula e vamos dar uma olhadinha e tentar dar uma... uma lubrificada nas válvulas Carro quatro anos parado, tá pessoal? O Jonas vai tirar aí já E também vamos ver se lubrificou, né? Porque hoje manhã a gente aqueceu ela, né? Não teve problema nenhum, a gente tava com a gasolina aqui em cima, tava certinho, né Jonas? Tudo certinho Mas eu vou dizer uma coisa, Jonas, aquele dia que eu fiz ela pegar, até tá gravado lá, até mandei pro... ela tinha uma batidinha de válvula, né? Mas normal, carro que tá muito tempo parado, tem que carregar tucho, carregar... tem que lubrificar ainda pra cima e depois foi indo e parou Isso aí já era ela querendo prender válvula, né? Isso aqui aconteceu num trator esse tempo, te lembra, Jonas? Que trancou a válvula e daí nós tivemos que lubrificar, deu uma ajeitadinha Ficou bom, o trator tá trabalhando até hoje, sabe? Foi só aquela pegadinha Então vamos ver aqui o que que acontece aí na... na... na C10 aí, né? Ela não quer ir embora, né Jonas? Quer ficar com nós Já agarrou raiz aqui... Fazer o que, né? Mas assusta, quando vê o barulho aí, assusta Jesus Jesus amado Ainda bem que fez barulho, né Jonas? Vocês dão uma olhada nisso aqui Dão uma olhada no que que tá isso aqui O cara parece jogar na areia aqui dentro, Jonas Hã? Isso aqui foi jogar na areia aqui dentro Não, 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 não Isso aqui, isso aqui, se contar, ninguém acredita Ninguém acredita Não, mas é ferrugem daqui, ó Será que é ferrugem daqui? Não pode, né Jonas? Não, mas é a mesma, ó Mas não mexe, eu nem vou mexer na junta disso Cara, agora foi de caiu, desbuteado bom Mas é alguma coisa que eu tenho que entrar aqui Mas não é botar a areia aqui dentro Aqui não foi, depois é antiga, mas é sujeira mesmo Um cheiro estranho E aqui ó, pessoal, tá rápido Agora já voltou as válvulas Lá já voltou as válvulas Claro que deu pra tiradinha já, né? E as válvulas já ficaram pra baixo Então a gente vai ter que fazer uma limpeza aqui Porque dá pra não cair lá pra dentro, né? E ver se tem algo escurido Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Vamos trocar o óleo ali Vamos passar isso aqui Então eu batei no da manhã Vamos fazer a limpeza aqui no anjo E pronto, vai no caos E pronto, vai derrubando pra baixo Não, funcionar, eu falo se ela funcionar E agora essa sujeira Isso aí quase tem que abrir o motor todo, né? Pra fazer uma limpeza O negócio é trocar o óleo Trocar o óleo Deixa eu tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Tá bom Vamos gravar? E aí 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 os cabos de vela que fizeram eu vi esse é cabo de som eu quero aumentar um pouquinho mais a marcha lenta dela aqui pra não deixar uma lenda não poder regular o ar já bate bate lá de novo como não tá divulgando o óleo pra todo lado mostrou a tampa tá correndo óleo aqui em cima vou te mostrar que correr vai de novo vamos ver se o óleo correndo ó eu vou te manter ela um pouquinho acelerada e tu larga um fiozinho de óleo dentro do carburador é um fiozinho jones bate a regra de novo isso é uma figura fiozinho e aí o o o o o o o Calma! Vai fora! Vai fora! Vai fora! Vai fora! Olha essa válvula aqui! É muito rápida! Ela parece que está flutuando! Parece que ela está parada agora! Aham! Parece que ela parou! Está vindo uma brincação! Está vindo! Está vindo! Está vindo! Essa falha aí é igual! É tão ligeiro que o próprio olho do cara não vai ter que soltar mais! Não vai ter que soltar mais se casar! Você está falando que está vindo mais cedo para ser mais cedo! É que sim! É que sim! Um pouco! Tá vindo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.